Eu sempre tive uma prima que eu sempre fui muito apaixonada por ela, ela sempre foi muito minha amiga, minha parceira, como se fosse minha irmã mais velha. E quando eu tinha 6 anos de idade, essa minha prima casou com um homem muito legal, sabe, engraçado, ele saía, levava a gente pra comer fora, eu, minha prima, minha tia, e eu me sentia como se eu fosse filha deles, assim, eu era muito apegada com eles. Com o tempo, o tempo ia passando, ia crescendo, teve uma vez que minha prima me convidou pra ir na casa dela, pra me contar que ela tava grávida, e eu fiquei muito feliz que a família ia crescer, eu ia poder acompanhar a gestação dela, tudo ia ficar maior, né, a família mais legal, mais amigos. Aí, eu comecei, como eu tava começando a crescer também, comecei a criar umas fanfics com ele, mas não era nada demais, sabe, pra quem não sabe, fanfics são tipo histórias de amor, sabe, são tipo contos que não são reais, a gente tipo cria um conto, cria uma história, e eu usava essas fanfics com ele, porque ele era muito bonito. E de acordo com o tempo que eu ia crescendo, essa paixão por ele começou a crescer dentro de mim, só que o que eu ia fazer? Ele era marido da minha prima, ele era pai da minha outra prima, tipo, era ridículo esse sentimento, só que ele era tão mais forte que eu, que eu comecei a ter umas crises de choro, eu tava apaixonada por ele, sabe, eu não queria aquele sentimento, mas ao mesmo tempo não conseguia tirar aquele sentimento de dentro de mim. E se passaram dois anos, e eu continuei muito apaixonada pelo meu primo, e com aquele sentimento todo guardado dentro de mim. Eu sempre frequentei a casa da minha prima, sempre respeitei muito eles, mas eu, assim, era louca, sabe, eu olhava pra ele, eu achava ele um príncipe encantado. E teve uma vez que eu contei pra uma amiga minha, sabe, tipo, eu fazia declarações de amor pro meu primo, e mandava pra essa minha amiga, sabe, e ela sabia disso, ela era a única amiga minha que sabia de tudo isso, sabe, nunca tive medo de contar pra ela. Aí teve um dia que eu e essa amiga brigamos, mas assim, foi por besteira, foi por nada, sabe, e o que que essa amiga fez? No outro dia, ela foi e contou pra minha prima que eu era apaixonada no marido dela, né, no caso, no meu primo. E aí eu recebi uma mensagem da minha prima falando assim pra mim, você é apaixonada no fulano, né, no marido dela? Falei, não, claro que não, tá louca. E aí, naquele momento, ela mandou todos os prints da conversa, minha e da minha amiga, que a minha amiga mandou tudo pra ela, todos os prints, provando, sabe. E aí a minha prima falou pra mim uma coisa que nunca vou esquecer, que dói muito no meu coração até hoje, que é, esquece que nós existimos. Ela nunca mais quis falar comigo, ela nunca mais quis me receber na casa dela, ela nunca mais frequentou a minha casa, ela nunca mais me convidou pra mais nada. E tipo, eu tenho um sentimento tão triste por isso, sabe, porque eu ainda sinto uma paixão pelo meu primo, isso me machuca. Mas me machuca mais ainda eu ter perdido o grande amor da minha vida, que era o amor da minha prima. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Gente, que situação, hein, apaixonar pelo marido da prima. Mas assim, pelo jeito ela é uma adolescente, ela tá descobrindo a vida agora. E quando a gente é adolescente, a gente se apaixona muito fácil, principalmente porque tem o rostinho bonito. Então, dentro dessa situação, a gente pode ver que isso é um pouco de carência. Às vezes pode ser que ela não teve um pai muito presente, então ela encontrou esse amor no primo e acabou confundindo esse sentimento dentro dela. Ou pode ser que ela realmente se apaixonou pela beleza e é só isso, mas no fundo, no fundo, no fundo, ela não sabe como é difícil ter um relacionamento, manter um relacionamento. Muito triste toda essa situação, porém, o que eu desejo no coração é que essa prima perdoe ela, entenda que ela é uma menina, que ela tá aprendendo na vida, né. Muito ruim saber, eu acho que nenhuma mulher gostaria de saber que alguém da família, principalmente alguém tão querido, tão amado, que foi, cresceu dentro da família, tá apaixonado pelo seu cônjuge. Saber disso é muito triste. O que ela deveria ter feito era não ter declarado, né, esse amor pra outras pessoas, não ter criado fanfics, ter guardado aquele sentimento pra dentro dela e com o tempo pedindo pra Deus pra tirar aquela paixão. Então, conhecer alguém que ame tanto quanto ela ama esse primo, né, e de pouco a pouco ela ir desfazendo desse laço, colocasse a prima como prioridade, o amor da prima como prioridade, entendesse que se um dia alguém soubesse daquele sentimento dela, faria um estrago muito grande, que foi o que aconteceu. Então, pra evitar, é melhor a gente guardar esse sentimento e tentar suprir ele de outra forma, de outra maneira, porque ali, infelizmente, gente, não tem como, né. Mas eu espero que role um perdão aí, se você também já se apaixonou por alguém da sua família, por algum primo, por algum tio, por alguém muito querido, que já é casado e que você não tem como ficar com essa pessoa, me mande sua história, deixe nos comentários o que você faria no lugar dessa prima, o que você faria no lugar dessa criança também que se apaixonou. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.